E aí pessoal, como é que foi a vida? Beleza? Vamos para mais um episódio de The Evil Within 2. E vocês vão perceber que eu tô com um estilo de câmera um pouco diferente agora, que é porque veio um update para o jogo, faz pouco tempo, em que permite você jogar o jogo em primeira pessoa. Eu vou estar mais mostrando como é que isso aqui funciona, do que usar mesmo, porque é um modo de controle que eles colocaram só para dizer que tem mesmo, porque o jogo não foi em lugar nenhum feito para ser jogado desse jeito. Tanto que você vê que a câmera aparece atrás do Sebastian quando você tem qualquer interação com o cenário. E isso é porque o... E isso é porque o jogo não foi feito para a primeira pessoa, né? Então o que acontece é que sempre que você tem que fazer uma ação, que tem qualquer cena do Sebastian interagindo com o cenário, ele tira você de primeira pessoa e te coloca em terceira pessoa. Então se eu tentasse tomar um café, ele ia me tirar da primeira pessoa. O que é aquela coisa, né? Tanto que quando eu passar pela porta, ó. Se eles fossem realmente mudar o jogo para ser puramente em primeira pessoa, ia precisar de um trabalho muito mais demorado com o jogo. Tanto que você pode ver que até nas armas não combina muito bem. Porque você não consegue mirar com a arma. Você tem que mirar com a mira que tem na sua tela. Isso não é só com a escopeta, é com a pistola também. A pistola está num ângulo completamente diferente de onde a sua munição vai. Por isso que eu não vou estar usando esse sistema de câmera enquanto eu estiver jogando. Também porque diminui um monte o meu campo de visão. É mais só para mostrar que eles colocaram mesmo. Assim é bem melhor. Agora se eu não me engano. Aqui era um lugar que eu podia... Não. Não aqui. Tem uma casa aqui que tem um evento especial? Só tenho que achar qual que era. Acho que era aquela ali da frente. Por que o carro estava se mexendo? Estranho. Pegar as garrafas. Porque no episódio anterior eu gastei um monte de garrafa com o bicho me agarrando. Aqui em frente. Agora que eu já estou com a habilidade de me mover agachado melhorada. Já não demora tanto para ir de um lugar para o outro. Tá, 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 tá. Onde que era? Para lá. Uma olhada para ver o que tem aqui. Nada. Então é por aqui. Cadê o maldito sinal que era aqui? Tá trancado. Arquivo número 15. Entrevista com o detetive Sebastian Castelhanos. Detetive. Poderia me contar sobre aquele dia no hospital psiquiátrico Bican? Eu já te falei umas 10 vezes. Vamos analisar mais uma vez. Isso parece mais um interrogatório do que uma entrevista. Por favor. Detetive. Sou eu. Tipo, eu gosto dessas sessões de assombração que tem espalhado pelo mapa. Principalmente porque elas são opcionais. Você não é obrigado a entrar nesses lugares. E tanto que a quantidade de recursos que tem dentro dessas casas onde tem essas cenas é bem pequena. O que muda é se você... Se você conseguir cumprir todas as partes aqui. Dessas cenas. Daí no final, perto da conclusão do jogo, você ganha uma arma nova. Tem certeza de que foi isso que viu? Minha história não vai mudar. Droga. Foi um inferno lá dentro. Um mundo diferente. Ali. Cadê agora? Cadê agora? Foi só um sonho ruim. Uma invenção da sua imaginação. Não foi um sonho. Eu estava na mente de um assassino. Foi tão real quanto você. Pode ser. Mas qual a vantagem de se agarrar a essa versão da realidade? Talvez se... Te dissuadirmos dessa ideia... As coisas vão... Melhorar pra você. Ele só estava usando uma técnica em mim? Ou sabia de alguma coisa que eu não sabia? Ah, é. E daí a zona mudou para a área do hospital do primeiro jogo. Agora, onde que era? Ali. Você não pode me manter aqui? Você não pode me manter aqui? Porra, Sebastião. Mas aguenta andar por 10 segundos, por favor, né? E mais um slide. Não sei se eu vou encontrar todos os slides, mas eles não são lá muito importantes. Eles contam a parte da história, mas o... Não é nem uma parte essencial da história. É só mais para dar detalhes do que aconteceu entre o primeiro e o segundo jogo. E o jogo está rodando agora em uma... Com bordas pretas em cima e embaixo. Como era no primeiro jogo. O que porra está acontecendo? Ai, ai, é Sebastião. Não, o cara pega o arpão. Larga esse rádio maldito. Vocês também? Seus sinais vitais deram um salto repentino e estavam prestes a ter uma parada cardíaca. Eu vi bica. Estava lá de novo. Como é possível? Esse é um externo totalmente novo. Eu não sei. Mas sei o que vi. Meu Deus, só espero que não aconteça de novo. Já está ruim o suficiente aqui. Eu não quero ter que reviver o passado de novo e de novo. O lugar está tentando mexer comigo. Eu não posso me distrair. Eu tenho que achar a Lily. Ai, ai. Bom é que eu peguei o gel vermelho, né? Que isso sim valeu a pena. Não dá para sair por aqui. Por mais que ele leve para o lado de fora, não dá para sair por ali. Que sacanagem. E pronto. Tem uma coisa que a visão em primeira pessoa faz melhor, que é quando você entra dentro de um arbusto, com a visão em primeira pessoa, você ainda consegue ver por cima do arbusto. Quando você está em terceira pessoa, você está dentro do arbusto, mas a câmera não acompanha, né? Daí você pode acabar tendo o arbusto bloqueando a sua visão. Mas aí, é só isso de vantagem na primeira pessoa. Ok, dá para empurrar esse carrinho, mas... Ah, tem uma passagem na cerca. Beleza. Deixa eu ir. Daí se eu precisar fugir por aqui, já está aberto. Ah, essa parte é meio chatinha. E é porque... Quando você começa a vir para cá... Daí tem um monte de inimigos que levantam aqui. É só ficar esperto. Olha lá. O bom é que se você estiver atrás de um inimigo, assim que ele levanta, você pode matar ele. Aí, foi. Porque se eu não me engano, eu levanto uns quatro inimigos aqui. Isso aqui já me economizou o trabalho de matar dois. Se você vir mais pela esquerda, aí levantam todos ao mesmo tempo. Aí tem aquele ali em cima, só que aquele não morre em uma única facada. Isso. Tem alguma coisa no carro? Não. E dentro? Ah, também não. É um bicho com um coquetel molotov na mão. Ah, sério isso? Você levou um tiro na perna e você não está nem aí. É um bicho com um coquetel molotov? Ah, tem um coquetel molotov. Ah, tem um coquetel molotov. E não, nem eu não. e de onde ele puxou aquele outro e ele se matou e vai bicho burro do caralho viu o ai ai o tipo eu foi feio aquilo eu dando o volta nele ali ao redor da árvore ele me perdendo e depois ele virou direto para onde eu tava e eu não consegui pegar ele desprevenido e eu não vou conseguir chegar nele antes dele chegar na frente do outro e esse que é o complicado dessa parte o que tem essa gangue de inimigos andando de um lado para o outro oi e eu tô e eu fico nessa né de que o o e aí fica complicado para pegar todos oi e aí é sério que você tá me vendo é sério e vai sai daí se é bastante e a tipo cobertura nesse jogo é meio estranha de vez em quando tem vezes que você tá atrás dela e nada consegue te ver mas tem vezes que o bicho te ver ai ai também devia ser a minha posição ali que tava meio ruim mas agora já foi né fazer o que eu peguei esse inimigo aqui e deixa eu ver pelo menos a eu tenho item de cura tá de boa lá vindo pela direita tem esses arbustos que não só serve de para você esconder mas também tem as caixas né então dá uma facilita bastante para você dar volta dos bichos e poder matar eles mais fácil e aí e aí e aí e aí e aí Peguei Pô, deixa eu cair pólvora, que sacanagem Quero o gel, quero melhorar o meu personagem, cacete Toma, toma Agora eu tenho que dar o fora Não, pss, consegui pegar uma segunda vez, que ridículo Ah, nossa, ela não tá morta ainda Ah não, morreu Não sei como eu consegui perder ela nos arbustos, os bichos nesse jogo são muito cegos E de vez em quando você tá atrás de um carro e eles te veem, vai entender Aí É aquela coisa, enquanto eu estiver pegando tudo na faca, tá valendo Porque matar na faca é de graça A partir do momento que eu tenho que puxar a arma é problema Porque lá se vai minha manição Vou tentar pegar esse bicho aqui Hum É, me viu Como assim? Sério? Pfff Olha isso Olha isso Uau Tipo Será que eles zoaram com o campo de visão dos inimigos nesse último update? Que minha nossa E eu tô jogando no hard, né? Não era pros inimigos estarem cegos desse jeito Ainda tem o problema de se apertar pro Sebastião correr pra uma cobertura e ele não tomar cobertura na caixa Toma! Agora me dá seu machado E aí, beleza, consegui limpar essa área É, eu só levei um molotov na cara, né? Então isso daqui valeu a pena E a safe house aqui do lado Posso ir ali e salvar Pra daí se eu morrer eu não tenho que fazer isso de novo Ai ai Só que acho que ainda não vai ter café pra vida Deixa eu ver Deixa eu ver Ah, tem! Ótimo! Tá Agora vamos ali no espelho E dá pra fazer um pouco de munição Assim como também Talvez dê pra melhorar o personagem Aí, melhorar as armas, né? Tá Poder de fogo 200 Ótimo! Pronto! Agora Criação Aqui Munição de escopeta Fazer umas três Pronto Fazer um arpão Fazer uns dois arpão Fazer mais um elétrico E mais umas seis É, fazer umas seis Pronto! Eu tenho que encontrar as peças do rifle também Que eu ainda não fui atrás O que me lembra, né? Que... Deixa eu olhar o mapa É... Ah, daqui eu não posso ver Se eu não me engano eu tinha aberto o centro de visitantes Então eu lembro se eu for no centro de visitantes eu abro outras áreas Você pode encontrar assim, detetive Eu tenho que procurar a maldita das chaves que eu não tô prestando atenção ao redor de novo Não há nada de errado em ter cuidado Mas você não pode evitar a luta para sempre Seja melhor adicionar algumas habilidades 12 mil pro... Pro ataque de stealth que eu quero Ok... Vamos ver... Recuperação Aumenta o... 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 Aumenta a estamina Hum... Aumenta a vida máxima Em combate Tinha o que? O... 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 agora o sebastian não é tão ridículo pra correr e eu sei que reclamo bastante do quão pouco o sebastian consegue correr mas pelo menos nesse jogo ele é bem melhor do que era no primeiro jogo no primeiro jogo era ridículo tá 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 e vamos lá tá ali a peça do futebol peça do rifle vamos lá primeiro e aquela coisa eu tô indo nessas missões secundárias primeiro antes de seguir a história principal porque a história principal não é tão longa oi e o que toma mais tempo mesmo é fazer as partes secundárias e depois você faz a parte secundária ou você faz a história brincando para que eu seja limpo as ruas de todos os bichos perigosos e ali dentro e aí e aí ela me viu e a qual é e o pior é que quando ela grita ela a suga minha estamina e aí esse que é o problema da arbusto em terceira pessoa e aí e aí e aí o ataque do meu lado e a qual é a outra me viu eu não pude atacar ela isso vai sacanagem e aí 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 Vamos! Ae! Foi! Vamos! Deixa eu ver a câmera, jogo maldito! Vai! Deixa eu agachar! Ah! Qual é? Nem consigo ver o bicho! Ok! Eu joguei o airpaw nela e ela não percebeu! Ae! Matou! Pronto! Agora com ela morta, isso daqui fica muito mais fácil! Que esse bicho quando ele grita, ele suga toda sua estamina? E o pior é que depois ainda ela cospia ácido! E como você não consegue correr porque você tá sem estamina, você não tem como evitar o dano! O que eu acho meio palhaçada, né? Tá! Tem três zanzando por aqui! Vamos ver se consigo pegar eles! Ah, olha! Ah, eu percebi porque que eu tô sendo visto quando eu vou atrás de um carro! O desenvolvedor do jogo fez com que quando o bicho vem investigar o carro, ele não vem próximo do carro! Ele faz uma curva para a direita para ter um ângulo de visão maior antes de fazer a curva! O que é uma forma artificial de você aumentar a dificuldade, né? Você tá fazendo um bicho que deveria ser um simples zumbi, ter um comportamento mais inteligente do que teria normalmente! Então, esse truquezinho que eu tô tentando fazer de me expor para deixar o bicho vir investigar e daí pegar ele na curva! Só vai funcionar mesmo quando eu estiver usando em paredes e não em carros! Ou quando eles não tiverem me visto! Ah, vai lá! Ae, peguei! Entrar pela porta, né? Que não faz muito sentido eu entrar pelo lado de onde o bicho tá batendo! Ae, o que que tem aqui? Ah, itens. E uma mesa. E uma mesa. Ok, e vamos continuando. Agora, montar nosso rifle. Isso. É, fazer mais um arpão que eu acabei usando ali. Pronto. Isso aqui vai ajudar bastante. Porque agora eu tenho o maldito de um rifle sniper. Deixa eu ver. Essa tremida na mira, essa mira balançando ainda é um saco, né? Mas não tem muito o que fazer sobre isso. Ah não, é o comando para subir no carro. Tá, então beleza. Vamos para o centro de visitantes, que se eu não me engano é onde tem a outra isso, secundária Dessa parte do jogo. Opa, o que tem aqui? É, uma garrafa. Qualquer coisa, né? Vai levando. Que ajuda a economizar item de cura. Achei que a porta tinha aberto sozinha ali. Então eu tenho que ficar esperto aqui também. Porque essa parte aqui da esquerda ainda não limpa aí. Para eu não passar muito rápido. Olha lá, ali na frente. Quatro deles. Aí é palhaçada. Eles não estavam desanzando pela rua. Porque eu não tinha... Eu não tinha ativado o gatilho deles. Que ia chegar perto o suficiente para ver essa ceninha deles matando a pessoa. Então depois a gente vai... Ali é a parte principal da história. Então não tem... E como é a parte principal da história. Não tem nem como explorar lá dentro direito. Sem... Sem estar na parte certa da história. Então não tem por que ir. Mas aqui no centro de visitantes é opcional. E eu vou ganhar itens. Se eu ver aqui. Vou pôr uma erva. Isso aqui é uma estátua? Ah, parece que não. Dá uma olhada por cima. Que nesse jogo eles escondem estátuas. Até no telhado das casas. Uma pedra. Que palhaçada. E vão lá. Andar de baixo. Pálvora, beleza. Mais ervas. Nada suspeito, isso. E vamos lá. É, não vá. Isso é pra mim? Não, Sebastião. É pro cara atrás de você. Minha nossa. Mas... Reconheça o trabalho. Ele de novo. Pega o que tem em volta primeiro. Porque aí... A partir do momento que eu clicar naquela porcaria de evento. Vou ativar a história. Não, não posso pegar isso ainda. Palhaçada, viu? Ah, então vai ser só as peças mesmo. Vamos te tirar daqui. Olha, cara, só me deixa ir. Posso te levar pra um lugar seguro. Temos suprimentos. Fica comigo, sem como te tirar daqui. Seguro? O que há de interessante isso? Por que eu ia querer sair daqui? Esse lugar é uma produção em curso. Mas logo será perfeito. Só precisa da minha inspiração. E do seu sangue. Vê qual é a porra do seu problema, cara. Não se mexa. Ah, merda! Merda! Socorro! Alguém me ajuda! Já falei, não se mexa. Agora... Vamos fazer arte. Que azar, Guayan. Isso devia ser arte. A mais pra execução. Nossa, pior que na dublagem, em português, o Sebastian fala como se fosse... Como se estivesse comentando uma partida de futebol. Não, como se estivesse comentando em um cadáver que tá... Tendo a cabeça sendo explodida ali. Comenta como se fosse a coisa mais natural do mundo. Pronto. Aê. Pronto. E isso me dá localização de outros rádios pelo lugar. Onde eu posso encontrar os caras caídos, pra encontrar mais recursos. Droga! Onde ele foi? Eu tinha esquecido dessa cena. Ok... Pálvora... Alguma coisa? É só isso mesmo! Isso foi estranho. Até pra esse lugar. O refúgio do Neil tá logo ali. É melhor dar pra ele pessoalmente as notícias sobre a comitiva. Isso. E aquela coisa, como a gente já tá aqui, né? A gente já conversa com ele. Também já tomamos café pra recuperar a vida. Ah, café primeiro. Porque enquanto conversa com ele, continua passando o tempo da cafeteira fazer mais café. Aeee! Coisinha boa! Coisinha boa! É incrível. Planos de emergência não seriam necessários. Pode ser. Mas olha só o que eles fizeram. É bastante incrível. Ainda fiel à empresa depois de tudo, não é? Espero que a sua lealdade valha a pena no final, porque agora parece que eles não dão a mínima pra você. O que quer dizer? Eles te mandaram aqui pra dentro, não é? Desculpa. Não queria te deixar irritado. Aqui. Fiz mais desses pra você. Por todo o seu trabalho. Ah, agora sim. Agora sim. Agora eu vi vantagem, o Neo. Tá, o que é que dá pra melhorar? Riffle, 15% a mais de dano. É... razoável. Arpão. Ah, o arpão é bem melhor. Ah, mas também dá pra evoluir o rifle, né? Então... Taca lá. Pronto. Tá. Agora a munição. Oito pra... Fazer duas. Não tem porque ficar carregando muito. Que como tem um limite de espaço até bem restrito nesse jogo. Se você ficar levando muita munição, você não consegue pegar o que tem no chão depois. Com o entendimento de cura não é tanto problema. Porque se você tiver com... Se você tiver levado um golpe, você pode usar e pegar o outro. Agora com munição é... Se você tá com a munição cheia, você não vai atirar com as armas em nada só pra você pegar aquela munição. Qualquer coisa eu vou fazer assim. Eu vou salvar aqui. E depois a gente continua na cidade. Que essa parte aqui já tá quase terminada. Que o... O que acontece é... O... O jogo mostrou essas... Esses três soldados caídos. Mas eu não tenho tipo... Nem porque... É... Fazer... Pegar esses... Esses itens durante o vídeo. Porque... São só coisas de encontrar um corpo no chão e pegar o item que tem neles. E é... E a coisa tipo... Munição de pistola, munição de escopeta e coisa do tipo. Então eu só nem vou me focar no próximo vídeo. O que eu vou me focar no próximo vídeo é realmente de ir atrás do ponto principal. Da história. Porque a partir do momento que chega ali. Já aparece mais inimigos pelo mapa. E daí... Abriu a área aqui do meio pra explorar. E pra... Terminar esse mapa em si. Esse mapa já tá quase no final mesmo. Depois a gente vai pro outro mapa ainda que tem no jogo. Que tem dois grandes mapas no jogo. Esse é um deles. Depois tem um monte de outras áreas menores entre esses dois mapas. Mas é isso então. Vou encerrando por aqui pessoal. Então espero que vocês tenham gostado de assistir o vídeo. Então... Valeu aí por assistir. E... Até a próxima. Tchau.